Como configurar o WhatsApp Business e vender todos os dias pelo WhatsApp Business? A última estratégia vai fazer você vender todos os dias. O que é o WhatsApp Business? O WhatsApp Business é um aplicativo gratuito que foi desenvolvido para atender as necessidades das pequenas empresas. Está disponível tanto para Android quanto para iPhone. O WhatsApp Business facilita a interação com os clientes e oferece ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente a mensagem. O WhatsApp Business tem o mesmo recurso e o mesmo visual do WhatsApp Message que você já conhece e confia. Você pode usá-lo para fazer tudo o que já está acostumado a fazer, desde trocar mensagem até enviar fotos e vídeo. Alguns dos recursos disponíveis pelo WhatsApp Business atualmente é o perfil comercial para exibir informações importantes como o endereço, o e-mail e o site da empresa. Tem etiqueta para organizar e encontrar facilmente suas conversas e mensagens. E o próximo é ferramentas de mensagem para responder rapidamente as mensagens de cliente. Agora é só baixar o app. Para abrir o WhatsApp Business pela primeira vez, toque em Aceitar e Continuar. O serviço solicitará acesso aos seus contatos e permissão para enviar notificações. Selecione OK para autorizar. Segundo passo. O aplicativo detecta automaticamente o número. Caso queira cadastrar outro telefone, vá em Usar Outro Número e digite o telefone da sua empresa com o DDD. Para concluir, toque em OK. Terceiro passo. Caso o número oferecido estiver cadastrado em outro aparelho, uma mensagem de confirmação será exibida. Toque em Continuar e preencha com o código de confirmação recebida via SMS. Quarto passo. A opção para restaurar o backup das conversas será sugerida. Nesse caso, escolha restaurar histórico de conversas e aguarde até os arquivos serem baixados. Quando terminar, toque em Seguinte. Quinto passo. Digite o nome da sua empresa e defina a categoria. Caso queira adicionar uma foto de perfil, toque sobre o círculo. Por fim, vá em OK no canto superior direito da tela. Agora vem comigo fazer a configuração do seu WhatsApp Business. Em cima e logo embaixo temos a mensagem de respostas rápidas. Isso permite criar atalhos para as respostas enviadas com frequência, como agradecimentos, por exemplo. Então, você vai tocar. E em seguida, você vai tocar no mais, no canto superior direito, para criar nova frase e atalho. Eu vou clicar aqui e você vai criar. Então, eu vou colocar aqui Obrigado. E você vai escrever uma mensagem, que é uma mensagem rápida que você quer enviar ali, você não tem muito tempo. E o Obrigado é só uma atalho. Então, eu vou colocar aqui. Vai ter um Obrigado pela sua compra e pela sua confiança em nosso trabalho. Assim que uma cliente comprar, eu já envio. Você pode até anexar uma mídia e uma foto, algo que você queira, tá bom? E você vai salvar. O primeiro modelo que eu vou mostrar para você, eu vou anexar uma imagem que eu fiz no Canva. Vou anexar. E logo embaixo, eu posso escrever uma mensagem. Por exemplo, Obrigada pela compra. Pronto. Concluí. Está feito. Agora, eu vou em Salvar no canto superior direito. Salvar. Já está anexado. Agora, eu vou mostrar para você como enviar essa resposta rápida para o cliente. Você vai abrir na mensagem que você quer enviar para o seu cliente. E em seguida, você vai clicar no Mais no canto inferior esquerdo da tela. Vai abrir essa aba e você vai clicar em Resposta Rápida. E em seguida, você tem a opção de mandar o endereço para cliente. Se você tem um ponto físico, você pode mandar. É só clicar. O perfil, caso a pessoa queira ver o seu perfil. E o que eu quero enviar é a frase de agradecimento. Então, eu vou clicar na frase de agradecimento. E vou enviar para o cliente. E vai chegar dessa forma. Agora, eu vou editar as etiquetas. As etiquetas, elas permitem organizar as conversas com os clientes. E montar estratégias de venda. Essa ferramenta consegue listar mensagens como diferentes cores, nomes, para facilitar a identificação. Então, eu vou clicar em Etiquetas. E em seguida, eu vou adicionar uma nova etiqueta. Eu já fiz até algumas aqui. Então, clicar em Adicionar Nova Etiqueta. E nesse círculo, você pode mudar a cor. Basta clicar e escolher a cor que você deseja. Eu vou colocar esse amarelo. E vou colocar Novo Cliente. Todo cliente novo que entrar, eu vou colocar essa etiqueta de Novo Cliente. Para ter um controle e fazer uma estratégia de venda. E vou salvar. Agora, eu vou mostrar como colocar a etiqueta. Você vai entrar no cliente que você deseja colocar essa etiqueta. Eu vou clicar em cima do nome do cliente. Então, achar de moda, eu vou clicar em cima. E ele vai abrir essa segunda aba. E logo embaixo, eu vou clicar em Etiquetas. E já vai aparecer as etiquetas. Então, eu vou dar um clique sobre Novo Cliente. Já vai aparecer aqui do lado o ícone. Como se fosse um OK. Tá? Então, já está com a etiqueta aí esse cliente. Tá bom? Então, aqui em cima, na setinha, eu vou voltar. Novamente. E vou aqui para a página inicial da conversa. Vou voltar de novo. Então, esse cliente já está com a etiqueta. Isso facilita com que você possa mandar um cupom de desconto para o cliente. Montar uma estratégia para esse cliente. E pode colocar em todos os clientes aí, caso você queira. Então, eu vou te ensinar como eu faço as minhas estratégias de venda. Para vender mais. E funciona muito bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é organizar os seus contatos. Para que você crie e organize aí as estratégias de venda. Depois que você organizou os contatos. Agora, peça para os seus contatos adicionarem o seu número. Para que os seus contatos vejam os status. O que você está postando. Você precisa ter o número deles adicionado. E eles ter o seu. E se você também vai enviar conteúdo, certifique que eles realmente queiram receber. Então, você vai enviar uma mensagem perguntando se eles querem receber essa novidade. O que você está ofertando. E para despertar interesse, faça com que eles vejam valor no seu produto. Se você adicionar o meu número, você vai receber novidades em primeira mão. Ofertas exclusivas. Dicas de looks. Promoções. Enfim. Você vai montar a estratégia que você quer. Para que ele adicione ali o seu contato. Como anunciar nos status do WhatsApp Business de maneira estratégica para você vender mais. Então, você vai clicar no ícone aqui em cima na câmera. Você vai clicar e logo em seguida vai abrir a galeria. E eu fiz vários templates para mostrar para você. Esses templates eu fiz no Canva, tá? Essas estratégias. Então, a primeira estratégia foi montar o seu combo de t-shirts. Então, você tem que fazer algo que chame a atenção ali do seu cliente. Que seja atrativo para ele. Então, duas t-shirts por R$69,90. Caso você queira colocar algo aqui na legenda embaixo, você pode digitar. E a segunda estratégia foi o frete grátis. Frete grátis em compras acima de R$150. Então, eu vou fazer com que ela compre R$150 para ela poder ter o frete grátis, tá? E logo em seguida eu vou colocar as peças. E é importante que você faça nesse formato de stories, tá? E a terceira arte que eu fiz no Canva foi do copo personalizado. Então, nas compras acima de R$100, ganho nosso lindo copo personalizado. E logo aqui embaixo eu fiz uma chamada para a ação. Porque eu posso enviar através da lista de transmissão para os clientes. Para ele vir para os status, que vai começar um provador. Então, eu vou planejar o meu provador para mostrar as peças aí para o cliente. E logo em seguida você vai na setinha aqui do lado e vai clicar. E todos os templates foram enviados. Usando essa estratégia e tendo constância, você vai vender muito. Então, use a criatividade e transforme seus seguidores em cliente. Como montar uma lista de transmissão de forma estratégica. Aqui em cima tem lista de transmissão. Você vai clicar. E embaixo você vai clicar nova lista. Você vai criar a sua lista de transmissão com os números dos clientes que você quer enviar. Então, você vai selecionar as pessoas que você quer enviar. E criar logo aqui em cima. Pronto. Já foi criado a lista de transmissão. E aqui embaixo, no mais, você vai clicar e vai em fotos e vídeos. Você vai clicar. Vai abrir a galeria. Você vai selecionar a imagem que você quer enviar para esses clientes. Chamando para os status. Então, é importante que você peça para os clientes salvar o seu contato. Para que eles possam receber aí a sua mensagem. E a mesma coisa. Você vai aqui na setinha aqui embaixo. E vai enviar para esses clientes que você selecionou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aplique. E até mais. E até mais.